Agora a gente vai recriar poses de fotos conhecidas na internet de casais Vamos ver como é que vai ficar Onde é que você tá olhando? Não amor, você tem que ficar de frente Por quê? Ela tá de frente Oh! Nossa! Oh ok, então é melhor Ok, então é tipo... Ela tem o seu cabelo abaixo Então ela vai assim Ei, vamos lá Deixa eu ir Ah, eu fico aqui Onde é o seu rosto? Você tem que colocar o seu rosto aqui Você tá so gross É isso mesmo É isso mesmo Você tá com a cabeça Você tá com a cabeça? É muito bom E tá com a cabeça E eu sou muito bom E eu estou com a cabeça Eu tô com a cabeça Você tá com a cabeça E eu tô com a cabeça Eu tô com a cabeça Ok, só Então Você tá aqui Ah, o que? This one is up here It's not going to fall Oh my gosh, you need to hold me stronger Ok, ready, set Bang, it hurt the line My head is so happy No, you have to sign up on your knees That one was easy Are you ready? Are you ready? Yeah, ready Set I don't really lie That one was Really high Let me see Let me see I'm sweating so much I'm going to calm down I'm sweating so much Let me see Let me see One That's your new one Okay Let go of my legs Let go of my legs Okay, we made our own little version of that one because we felt like it was going to be too difficult to carry into that one The last one Carrying a baby That's like the typical photo for every couple I think that's it I'm sweating We think we're done with like our couple of poses We think we're done with like our couple poses